Você já viu casos de quase-morte, onde a pessoa ficou em choque ao descobrir certas coisas? Você já ouviu algumas experiências que são reveladoras do destino e do futuro de nós enquanto humanos? Já ouviu também casos que remetem a curas tidas como inexplicáveis? Pois eu te convido a ficar até o final, porque o caso de hoje tem tudo isso e muito mais. E essa experiência de quase-morte, sabe esse fenômeno onde a pessoa fica entre a vida e a morte, sai do próprio corpo e entende um pouco da nossa realidade com as múltiplas dimensões? Pois então, essa EQM, essa quase-morte aconteceu com esse americano chamado Rick, em 1982, em função de um acidente. E o Rick começa o seu relato da seguinte forma. Eu estava trabalhando com o Departamento de Correções da Geórgia em 1982 como um oficial correcional. Eu trabalhava em um turno constante de sete dias, e essa semana estava no turno das doze às oito horas. Era dezembro, e em uma manhã fria e nítida, que bati no meu cartão de ponto e eu acabei seguindo para casa. Só que eu estava ansioso por essa manhã, pois eu tinha planejado uma viagem de caça na fazenda de 98 acres que fazia fronteira com o rio Chattahouche, onde minha família e eu morávamos. Cheguei em casa, juntei meu equipamento, tentando começar o mais cedo possível. Minha esposa já havia saído para o trabalho, como a maioria das pessoas que trabalham em horários normais. Geralmente, eu a avisava quando ia caçar, mas com pressa dessa manhã particular, não o fiz. Eu tive uma caminhada depois de cerca de duas milhas até minha plataforma de caça, e cheguei lá por volta das dez e quinze. Minha plataforma ficava a cerca de vinte pés de altura, de frente para uma densa área de pinheiros. O lado de trás dava para o rio abaixo, e havia enormes rochas no rio. Amarrei minha espingarda para puxá-la depois de subir, e comecei minha ascensão. Alcancei o topo e me posicionei para puxar a minha espingarda, só que então, sem aviso, ouvi o estalo. Mais tarde, inclusive, eu voltaria a esse local muitas vezes para refletir sobre a minha existência. Em uma visita com um amigo, nós medimos a distância do topo da montanha até a rocha onde eu caí. Era de oitenta pés, ou cerca de vinte e quatro metros. Enquanto caía, agora voltando ao relato, enquanto eu caía em direção ao rio abaixo, podia ver o rio se aproximando rapidamente. Eu sabia que aquele era o fim para mim. E, embora faltassem apenas alguns segundos até o impacto, parecia que eu estava em câmera lenta. Muitos pensamentos correram pela minha mente. Minha esposa, minha filha, minha família, e ninguém sabia onde eu estava. Será que eu seria encontrado algum dia? Eu me perguntava isso, mas, então, de repente, houve a escuridão. Não sei quanto tempo essa escuridão durou. E, então, algo maravilhoso aconteceu. Eu senti que eu estava deixando o meu corpo. Eu estava flutuando a alguns metros de altura acima do rio. Olhei para o meu corpo com sentimentos mistos. Eu estava sangrando pela boca. Vi que também tinha sangue no nariz e também saindo pelos ouvidos. E vi um filete de sangue embaixo de mim escorrendo na rocha. Enquanto eu estava ali, refletindo sobre o estado do meu corpo físico, senti algo me puxando e comecei a subir muito rápido. Eu estava viajando em alta velocidade para cima, atravessando a atmosfera. E, ao deixar toda essa atmosfera, olhei para trás e pude ver o planeta Terra. Era uma visão tão bonita. O nosso planeta estava tão brilhantemente iluminado. E, ao olhar para a frente, eu pude ver outros planetas. E eu pensei comigo mesmo. Isso não pode ser. Onde está Jesus? Ninguém nunca me disse que algo assim poderia acontecer quando eu morresse. Só que eu estava cada vez mais rápido e a velocidade estava aumentando. Vi outros sistemas estelares e vi galáxias enquanto eu segui em frente. Entrei em algo que parecia ser um buraco de alguma espécie, que era longo e escuro. No entanto, ao seu redor, havia raios de luz compostos por todas as cores do espectro e eu vi uma luz fraca que ficava cada vez mais brilhante no horizonte à minha frente. Só que, ao entrar na luz, eu sentia em todo o meu ser. Não estava mais com medo. Então, de repente, eu estava diante de um conjunto massivo de degraus e eles levavam a algo que parecia ser uma ponte ou uma passarela. Ao longe, eu vi uma visão tão magnífica e impressionante. Era uma cidade composta do que parecia ser vidro ou cristal. As luzes eram de muitas cores e irradiavam dela de um modo com uma visão impressionante. Eu nunca tinha tido uma visão assim. Comecei a caminhar em direção à cidade, atordoado e incrédulo. Tantas perguntas passavam pela minha mente e eu precisava saber aonde eu estava. O que estava acontecendo comigo, afinal? Foi quando eu cheguei à frente da cidade e vi uma porta dupla que parecia ter cerca de 30 pés de altura e de largura e ela brilhava como se estivesse polida. Enquanto eu estava ali, as portas começaram a se abrir. Eu dei um passo para trás e olhei para dentro. Pude ver o que pareciam ser passos andando lá dentro, muito parecido com o que acontece em um shopping aqui na Terra. E essas pessoas estavam vestidas de maneira muito diferente. Para começar, todas pareciam estar usando uma espécie de túnicas com capuz. E eu entrei pelas portas, maravilhado com tudo que eu estava vendo. O interior era imenso. Parecia ter formato quadrado, como uma varanda ao redor que levava diferentes níveis abaixo. Caminhei até lá e olhei para baixo pela aquela varanda e parecia se estender infinitamente. Ao olhar para cima, vi muitos passando por mim, mas ninguém parecia me notar. Então, quando alguém estava se aproximando de mim, de repente ele parou. Ele levantou lentamente a cabeça e pude ver o seu rosto. Ele parecia ser uma forma humana em todos os aspectos exceto um, seus olhos. Não havia pupilas neles. No entanto, parecia um mudar de cor em tons de azul. Seu cabelo era completamente branco. Eu queria falar com ele, mas antes que o pudesse, ele virou e apontou para um corredor longo. embora não tivesse falado, eu sabia que deveria seguir por aquele corredor. Então, como se nada tivesse acontecido, ele continuou seguindo seu caminho. Eu sabia que precisava seguir em frente também, pois algo estava me chamando. Eu sentia. Caminhei por um longo corredor até o final. não me virei para a direita ou para a esquerda e, de alguma forma, eu sabia que minhas perguntas estavam prestes a serem respondidas. Novamente, vi diante de mim uma enorme porta dupla. Parecia ser feita de algum tipo de metal, talvez ouro, mas não consigo ter certeza. E, de repente, aquelas portas se abriram. Ouvi uma voz, não como falamos, mas que parecia vir para dentro de mim. E ela disse, entre. Fiz o que me foi mandado e as portas se fecharam de repente atrás de mim. Pela primeira vez, eu senti medo. Havia ali escuridão total, silêncio total. Então, após um espaço de tempo que não consigo determinar o tamanho, uma luz brilhante começou a irradiar na sala. Ela ficava cada vez mais brilhante. Estava um pouco acima e à minha frente. Tentei olhar, mas quase fui cegado por ela. levantei as mãos à minha frente e consegui distinguir a aparência de uma figura sentada em um tipo de assento. Então, sem aviso, aconteceu. Ela me perguntou, olha só a pergunta, o que você fez com a sua vida? A voz, ela penetrou o meu ser e eu não tinha resposta. Então, a minha direita viu que parecia ser algo como um filme e eu estava nele. Vi minha mãe me dando a luz, vi minha infância, meus amigos, vi tudo desde a minha juventude até o momento atual. Vi tudo o que eu já havia feito diante dos meus olhos. E conforme a minha vida se desenrolava diante de mim, tentei lembrar de coisas boas que eu tinha feito. Veja, eu fui criado na igreja e sempre participei ativamente das suas atividades, mas ao ponderar sobre isso, vi um homem em seu carro que havia ficado sem gasolina. Eu havia parado e lhe dado carona até uma loja local cerca de um ano atrás. Comprei gasolina para ele, pois ele não tinha dinheiro e o ajudei a seguir em frente. Eu pensei comigo mesmo, por que eu estou vendo isso? A voz falou de forma clara e alta. Você não se importou em ajudar essa alma e não pediu nada em troca. Essas ações são a essência do bem. Também vi todas as pessoas que eu havia machucado e foi mostrado como as minhas ações haviam iniciado as ações de outras pessoas. Fiquei chocado. Nunca havia pensado que minha vida teria um efeito sobre as ações que amigos, familiares e outras pessoas que eu havia conhecido tomariam. Vi os resultados de tudo o que eu tinha feito e eu não estava nada satisfeito. Continuei observando até os eventos terminarem. De fato, eu havia feito tão pouco com a minha vida. Fui egoísta e cruel de tantas maneiras. Estava realmente arrependido de ter feito tão pouco. Então, novamente, de forma clara e alta, ouvi a voz falar você deve voltar. Mas eu não te iria voltar, no entanto. Eu estava contente em ficar e ansiava por estar lá, mesmo após as coisas que eu tinha visto e ouvido. Eu tenho tantas perguntas, eu respondi. Tem tantas coisas que eu preciso saber e que eu não entendo. Mas a voz me falou. Você deve voltar e ajudar os outros a mudar, mudando também a própria vida. Os médicos vão querer operar você. Não permita que isso aconteça. Se o fizer, você nunca mais voltará a andar. Você será visitado por alguém que trará respostas para as perguntas que você almeja. E quando eu chamar, você virá novamente. Você vai se recuperar de tudo o que te aconteceu se fizer essas coisas. Olhe e veja o que está à sua frente. Eu me virei e vi a terra caótica. Vi guerras e mortes, vi cenas terríveis, cidades caindo e novas sendo construídas. Vi no futuro os Estados Unidos e um vulcão explodindo, cobrindo muitas cidades com escuridão. Eu continuei observando e vi o colapso do nosso governo como o conhecemos. No futuro, percebi pessoas matando por comida e água, vi cenas horríveis, vi o que parecia ser uma explosão gigantesca na atmosfera da terra e muito sendo destruído. Continuei observando e vi um novo tipo de pessoas, só que mais jovens e de natureza pacífica. As cidades que restaram eram poucas, mas essas pessoas pareciam estar contentes. foi quando ouvi novamente dizendo, é hora de você ir, mas eu queria ver mais, eu queria saber mais. Então, as portas se abriram e senti que estava sendo levado pelo corredor. Passei pelas portas da cidade e me senti atravessando o buraco pelo qual eu tinha vindo. Cada vez mais rápido, incapaz de parar. Entrei novamente na atmosfera da terra e vi o rio abaixo. Vi meu corpo ainda deitado lá, imóvel. Então, como um choque elétrico tão tremendo que senti, meu corpo acabou se mexendo. Eu abri meus olhos e vi as árvores acima e vi o horizonte. Depois, ó Deus, aquela dor. Eu lutava para respirar, engasgando com meu próprio sangue. Consegui rolar de barriga para baixo e a dor era tudo que eu podia suportar. Olhei para o céu e vi o sol mais baixo do que eu me lembrava. Olhei para meu relógio. Eram cinco e trinta. Meus únicos pensamentos eram como eu poderia conseguir ajuda. Notei que minha espingarda não estava longe de mim e ainda presa a corda que eu havia amarrado em volta da cintura. Comecei a puxá-la para perto e consegui agarrar o seu cano e trazê-la até mim. E eu disparei um tiro a cada dez minutos, esperando que alguém viesse. Estava ficando tarde e eu sabia que não aguentaria muito mais tempo. Então comecei a rastejar de bruxos puxando-me com a corona da minha espingarda. Consegui rastejar por uma trilha que seguia em direção ao rio. Rastejei e rastejei. A dor era tão grande que eu desmaiei várias vezes. E através de densos arbustos e moitas rastejava querendo desistir. Eu estava tão cansado e com tanta dor. Mas eu sabia que tinha pelo menos que chegar aonde alguém pudesse me encontrar. Isso que eu esperava. Olhei para a frente e vi a estrada onde eu morava através das árvores. Ouvi sons à distância. Sim, obrigado, pensei comigo mesmo. E finalmente cheguei à estrada e comecei a gritar por ajuda. No entanto, eu estava tão exausto que apenas me deitei. meu sogro estava voltando do trabalho e me encontrou deitado na estrada. E ouvi ele dizendo está tudo bem, a ajuda está a caminho. Essa foi a última coisa que me lembro até ver as luzes dentro da sala de emergência. um médico estava ao pé da minha cama e me falou você consegue sentir isso? Sentir o que? eu perguntei. Ele estava testando minhas pernas e pés. Eu estava paralisado. Não podemos ajudá-lo aqui, filho, disse ele. Estamos enviando você de ambulância para um hospital que pode cuidar dos seus ferimentos. Seja por causa da dor ou da medicação, eu desmaiei completamente. Na tarde seguinte, acordei e vi dois médicos parados ao pé da minha cama de hospital. Eles se apresentaram como meus médicos responsáveis e explicaram que eu precisava fazer uma cirurgia imediatamente. Os ossos quebrados em minhas costas estavam pressionando o nervo espinhal causando a paralisia. Então ouvi o aviso que eu já tinha ouvido antes, que foi não deixa que eles façam a cirurgia ou você nunca mais vai andar. E eu entendi completamente, mas eu sabia que eles não aceitariam isso. Eu disse a eles que precisava ver minha esposa e minha filha primeiro. minha esposa chegou com minha filha logo após a visita dos médicos. Eu contei a ela o que eles tinham dito. Ela me aconselhou a entender que eles estavam fazendo o que era necessário para me ajudar. Eu não sabia como contar a ela o que eu tinha experimentado. Tentei dizer que era minha crença que eu não deveria ser operado. embora ela discordasse ela respeitou a minha decisão. Quando os médicos voltaram eu contei a eles sobre o que eu tinha decidido. Eles ficaram muito chateados. Ouvi sermão após sermão. Está bem disse um deles se você nunca mais quer andar a decisão é sua. Então eles saíram. Naquela noite deitei em minha cama e chorei amargamente. Será que eu estava ficando louco? O que eu estava fazendo? Só que uma luz começou a preencher o meu quarto e ouvi uma voz me dizendo você ficará bem. Então aquilo desapareceu. Eu me compus e adormeci. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Então em uma manhã senti formigamento nos meus pés. Eu fui tomado pela alegria. Eu disse à enfermeira que querem me levantar e andar. ela me olhou e disse veremos, veremos. Eu sabia que eu estava curado, sem dúvida nenhuma. A enfermeira chamou meu médico e na manhã seguinte ele passou por lá. E ele falou então você acha que consegue andar? Sim, eu respondi. Bem, vamos ver. Algumas horas depois me levaram para a sala de terapia física. Me carregaram de cama para baixo e de maca para baixo e me colocaram em uma posição vertical. A enfermeira me ajudou na frente de um par de barras paralelas. Eu segurei nas barras e coloquei meus pés firmemente no chão. Um passo, dois passos. Meu Deus, ele está andando! a enfermeira disse para outra que me trouxe até lá. Os próximos dias foram difíceis. Fiz muitas visitas à terapia física, fiz numerosos raios-x de acordo com as ordens do meu médico. Minha esposa e minha família ficaram todos impressionados, mas eu sabia, eu havia sido avisado. O resto também tinha que ser verdade. Meu médico ficou ainda mais impressionado quando não encontrou nenhum osso pressionando o meu nervo espinhal. Uso a citação dele, que foi isso não é normal, parece que um poder superior fez por você o que estávamos tentando corrigir com cirurgia. Nunca vi nada assim antes. Fim da citação Desde aquele dia, minha vida mudou e pude ajudar os outros de maneiras que eu nunca sonhei. Eu queria compartilhar isso com todos, pois é o que me impulsionou diante da minha busca pela verdade. Paz e luz a todos. E veja bem, olha o que aquele ser mais evoluído falou para ele o que você fez na sua vida até agora. Ele se sentiu envergonhado por ter sido tão egoísta. E o que chamou a atenção dele? Um gesto que ele deu gasolina para alguém que não tinha dinheiro e estava precisando. Mas não é o ato de dar dinheiro em si, mas é o gesto de você fazer por outras pessoas sem esperar nada em troca. Essa é a grande chave, uma das grandes chaves da evolução no nosso planeta. Se você está ajudando alguém porque falaram na igreja e que se você não ajudar você vai para o inferno, você não está ajudando os outros, você está tentando barganhar, fazer uma troca, tem um interesse por trás. Quer dizer que o seu gesto é nulo? Não necessariamente, mas o que de fato conta para a nossa vida e para os seres mais evoluídos que orientam a nossa jornada evolutiva aqui, nessa dimensão física ou intrafísica, é a abnegação, quer dizer, a vontade de sentir bem em fazer algo sem nenhum tipo de querer ou de intencionalidade, quer dizer, você se sente bem em fazer o que é certo, o que é correto. Então, esse gesto que parecia sem sentido, na verdade, mostrou a essência. Então, você pode ajudar, não é só dando gasolina, não é esse o ponto, mas o que você pode falar para as pessoas, que pode iluminá-las ou esclarecê-las, o que você pode fazer por alguém que seja precisando, mas não pensando no que você vai ganhar ou como será a sua vida após a morte, mas porque você já sente o prazer, ou seja, o que nós chamamos na ciência da consciência de satisfação benévola. Veja bem, satisfação benévola, o que é isso? É o prazer em você fazer uma fraternidade, um gesto positivo. Aquilo é recompensa em si, você sente, sabe, satisfação em fazer algo positivo. e veja, não importa qual linha você esteja, você pode estar na própria ciência da consciência, mas se você for do tipo de pessoa que faz fofoca, faz intriga, sabe, fica fazendo qualquer tipo de, fica vasculhando a vida dos outros, fica tentando plantar coisas negativas, fica falando mal, fica, sabe, enfim, esse tipo de ação negativa, seja você um político, um religioso, um cientista, um pesquisador da consciência, seja quem for, é esses atos que contam, não é a linha do conhecimento que você segue, uma pessoa pode ser um chamado ateu, agnóstico, materialista até, mas se ela no dia a dia dela é fraterno, é bem intencionado, sem esperar nada em troca, essa pessoa está muito bem, está agindo de forma muito mais madura do que aquele que segue uma linha, uma religião, mas porque tem medo ou porque quer fazer uma troca, quer fazer algo esperando o retorno, esperando ganhar algo por aquele gesto que ele faz, isso é muito sério, é uma das mensagens que fica assim, quase que nas entrelinhas do relato, mas tem uma relevância fundamental, outra coisa, o que se viu ali, as cenas do planeta em guerra, conflitos, cidades sendo destruídas, cidades sendo reconstruídas, um mundo caótico, um planeta, um planeta terra, é, né, um caos, em completa bagunça, cheio de conflitos armados, isso vai acontecer? Esperamos que não, mas é importante dizer o seguinte, esses fenômenos onde a pessoa acessa o futuro, que é chamado por nós de pré-cognição, ele não é uma verdade absoluta, não é o destino que vai acontecer, muitas pré-cognições acessam o futuro que está por vir, mas que em muitos casos pode e às vezes é modificado, esse conflito está próximo, está longe, não sabemos, mas não fique desesperado porque isso pode ser mudado, e se muda como? Cada um mudando a si mesmo, procurando fazer o melhor, procurando ser mais fraterno, não dá para mudar os outros, mas se você já conseguir fazer a sua parte e ver que o retrospecto dos últimos tempos, dos últimos meses pelo menos, está bom, você está se desempenhando, você está avançando, você tem a certeza que de alguma forma você já está contribuindo para o planeta, então, essa era apocalíptica e todo mundo fala que o fim está próximo, besteira, não está próximo, agora, se vai haver algo tão drástico assim, só o tempo dirá, mas lembre-se, vamos ter otimismo, vamos ter pensamentos mais positivos e fazer o que compete a nós, aonde estamos com as pessoas que interagimos e com as habilidades que nós temos, um relato impressionante e a revisão de vida, enfim, eu vou deixar aqui ligado no vídeo, aqui na tela para você, vai aparecer alguns vídeos tão importantes que falam não apenas de relatos, mas de esclarecimentos e informações que vão te ajudar na sua vida como um todo, para que você possa, então, poder agregar e expandir a sua consciência. Tem muito vídeo relevante aqui no canal, convido você a ver esses vídeos e também a curtir esse vídeo aqui para nos ajudar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em outro canal com outras pessoas. Fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!